Amigos e amigas de Capitã Inésia, pelo deputado federal Zé Silva, estou passando aqui para pedir seu apoio e seu voto para vereador Diogo da Santana, 44-222. Eu já tenho uma história de trabalho com vocês. Por isso, como deputado federal, destinei nesse mandato do prefeito Reinaldo Teixeira mais de 7 milhões e meio para ajudar a transformar o campo e a cidade. E Capitã Inésia tem que continuar desenvolvendo. Quero continuar ajudando como deputado federal, como judei e como presidente da matéria, para ajudei como secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura. Por isso, peço seu apoio e seu voto. Vereador Diogo da Santana, 44-222. Para o prefeito, vote Reinaldo Teixeira, vice-vinha, 77.